Meu Deus do Maior Tinha um gigante desafiando o povo Todo exército temia o que podia acontecer Nem um soldado se arriscava a encarar O gigante a zombar Onde está o vosso Deus? Mas de repente apareceu um menino Tão pequeno e franzino Que confiava em seu Deus O meu Deus é maior O meu Deus é maior Se o gigante vem armado Eu vou com Deus ao meu lado Porque o meu Deus é maior O meu Deus é maior O meu Deus é maior Só precisou de uma pedrinha Pro gigante ir ao pó Porque meu Deus é maior Todo exército ficou impressionado Com o tamanho do menino Que o gigante derrotou O rei então perguntou para Davi Você é o filho de quem? Me responda por favor Davi falou Eu sou o filho de Jessé Apesar de uma pedra Apesar de ser pequeno Era um menino de fé O meu Deus é maior 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 Se o gigante vem armado Eu vou com Deus ao meu lado Porque meu Deus é maior Porque meu Deus é maior O meu Deus é maior O meu Deus é maior O meu Deus é maior Só precisou de uma pedrinha Pro gigante ir ao pó Porque meu Deus é maior Só precisou de uma pedrinha Pro gigante ir ao pó Porque meu Deus é maior Só precisou de uma pedrinha Pro gigante ir ao pó Porque meu Deus é maior Porque meu Deus é maior